Eu não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços, é verdade eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde, nunca mais perdê-la E agora, que faço dentro da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo Buscando em outros braços, seus abraços Perdi tudo vazio de outros passos No abismo que você se retirou e me atirou, e me deixou aqui sozinho E agora, que faço dentro da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar, e nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto E me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Linda canção, linda canção É o dia das mães, as mamães participando A dona Irene, ela mora lá no jardim, no Jaçanã Jaçanã Ela tá parabenizando você, viu Fernando Ô dona Irene, muito obrigado De coração também, a gente fica muito feliz Ela tá dizendo que você lembra muito o ídolo dela O Bruno Marrone É, olha aí, ó Passam perto aí da... Rapaz... Rapaz, o homem canta demais, viu E a gente... E ela falou assim, colocar vocês dois lá vai virar um monstro aí da música Sensacional, hein É, gente, é legal porque Quando fazem essa comparação com a gente É sinal de que gostam do nosso trabalho E ser comparado a um cantor daquele ali é, vixi E outra, Fernando A diferença entre você e muitos outros cantores, você sabe o que é? Você sabe? Fala pra nós, não sei não Eu sei, meu amigo Eu sei Tem uns que cantam, né? Você tá na categoria dos que cantam E tem aqueles que enganam É, a gente é o profissional, né? E todos os dias estamos aprendendo Com humildade, com carinho Estamos aprendendo Nós somos um eterno aprendiz nesse mundo Então a gente aprende alguma coisa, algum macete E sabemos quem é o profissional, quem é bom, quem não é E na hora da verdade mesmo É que se destaca as canções Se eu pegar o Fernando aqui Colocar pra ele tocar pra cem mil pessoas Ele vai tocar pra um milhão Ele vai tocar pra dez pessoas Uma pessoa Vai ser a mesma coisa, né, Fernando? Sim, sim Sabe por quê? Porque não importa a quantidade de pessoas que estão ali pra te ver Elas foram ali pra te assistir Então, independente de ser cinco, dez, uma Tá ali parada pra te ver Então, dê o melhor Faça o seu trabalho Você não foi lá pra isso? Exatamente Então faça o seu trabalho Do mais importante e verdadeiro amor Pra todas as mamães do nosso querido Brasil Fernando Merezes